Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui é o biólogo Igor Maquieira. Você vai saber agora isso aqui. O tempo vai dar uma mudada, principalmente em São Paulo, afetando também outras regiões do sudeste, como o Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada? Vamos direto agora para o vento sky. Vamos lá, vamos ver. Então, gente, olha só. Carregar aqui. Só esperando carregar, que deu um erro. É assim mesmo. Às vezes o site dá uns probleminhos. Mas agora sim. Agora sim. Vamos lá, vou abrir a tela toda para vocês aqui. Olha só. Colocar aqui em precipitações. Animação do vento significativa. Vamos lá para o sul. O estado de São Paulo, antes de mais nada, ele vai continuar sobre a influência dessa massa de ar seco, impedindo a formação de nuvens, principalmente das nuvens carregadas. Agora, esse tempo, vamos dizer assim, esse tempo firme, bem seco, né? A umidade dela também está baixa, chegando a perto de 30%. Mas lá pelo dia, acompanhe comigo aqui, lá pelo dia 29, domingão, começa a mudar, tá? Dia 29, dia 30, por aí, começa a mudar. Por quê? Por causa disso aqui. Vocês podem notar já o avanço da frente fria, no sul do país, tá? Então, essas pancadas podem ser fortes, tá? Principalmente, lá pelo dia 31, vou jogar aqui, ó. Olha só. E dia 1º, 1º de junho. Pode dar umas pancadaszinhas fortes, sim. Então, a última semana de maio vai ser marcada pelo friozinho. Ah, professor, aquele frio violento, igual da outra vez? Não, não vai ser, não. Vai cair a temperatura, tá? E os ventos, né, auxiliam também para a sensação térmica ser melhor, menor. Perdão, reforçando também a nebulosidade. Mas o frio não vai ser tão intenso como registrado na semana passada. O Rio de Janeiro também vai ser afetado, tá? Vocês veem aqui o avanço dessa frente fria, tá? Então, só avançar aqui dia 2 de junho, ó. 3, tá? Então, lá pelo dia 3, dia 4, isso se intensifica bastante o avanço dessa frente fria também para o Rio de Janeiro. Dia 5, 6, tá? 7. Então, vocês estão notando aí a mudança também na direção dos ventos. Lembrando que a frente fria não deixa de ser um ciclone, tá? Só para elucidar vocês aí. Mas o Rio de Janeiro, ele também vai sofrer com essas pancadas de chuva. Então, lá pelo dia 3, tá? Vou voltando aqui. Esse sistema, ele ganha força no Rio de Janeiro. Então, entre o dia 3 e dia 4 aí, bem provável que tenha uma espancadazinha de chuva no Rio de Janeiro, tá? Lembrando sempre, para você que chegou agora, se inscreva no canal, ative as notificações, poste bastante esse vídeo. E que isso é a previsão, tá? Previsão, ou seja, pode acontecer, não pode, sendo que a maior possibilidade é realmente a ocorrência dessas chuvas, dessa queda de temperatura. Tá certinho? Mas é isso. Gostou do conteúdo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana. Se puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. E se cuide durante a pandemia e se inscreva lá no meu outro canal. O link já está na descrição também. Ciência e Meio Ambiente. Então, conteúdo com veracidade, qualidade, informação, utilidade pública. Vocês encontram aqui no Alerta no Sudeste e no Ciência e Meio Ambiente. Tchau, pessoal. Forte abraço. Tamo junto aí.